E pela primeira vez no Shop Tour Automóveis, Divena Concessionária Mercedes. Você que quer ter o Mercedes, quer realizar esse sonho, olha, venha pra Divena que você vai amar. Estava aqui com o Mário, parabéns pela loja. Muito obrigado. 8 mil metros quadrados de beleza pra você, eu te conto já já. Primeiro eu queria mostrar um carro pra você, que é o E320 Avantgarde Plus. Isso. Vamos falar um pouquinho dele, então? Vamos lá, esse é um carro da Mercedes, que vem completo de fábrica, com 8 airbags, motor V6 de última geração. Ele tem um sistema assist que permite com que o cliente possa ter uma noção de quantos quilômetros ainda faltariam pra revisão do automóvel. É um carro completo, né? Um carro completo. Bancos de couro. Bancos de couro, câmbio automático, enfim, tudo que o Mercedes pode ter. Pode oferecer, segurança, né? Com certeza, principalmente os fatores de segurança. Então, olha, você que quer pode vir pra cá, mas às vezes você está assistindo, viu, gostou, é um empresário, uma pessoa que não tem muito tempo, olha, tem heliponto aqui. Então você que precisa sempre andar de helicóptero porque não tem muito tempo pra estar nesse trânsito de São Paulo, tem reuniões até fora de São Paulo, pode dar uma ligadinha que ele passa direitinho como é que faz pra chegar até aqui, né? Sem dúvida. Inclusive, esse é um diferencial dessa concessionária que oferece ele ponto pra você. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção nesta imagem que está no vídeo, que é da oficina. Mão de obra especializada. Você, quando tem um carro importado, você pagou por ele, pagou muito bem, então você quer que cuide muito bem dele. Então aqui você pode trazer aqui os mecânicos, né? Mão de obra especializada pra cuidar do seu Mercedes. Parte de peças, estoque também completinha. São 8 mil metros quadrados. E agora a gente encerra falando do classe A, porque eu sei que vocês ainda têm algumas unidades, é isso? Sem dúvida. Nós temos ainda algumas unidades pra esse final de semana em estoque, algumas cores e modelos com o preço antigo. Preço antigo. Isso. E você pode fazer em prestações pré-fixadas também. Tem uma melhor taxa de financiamento, aceito ser usado, fazemos uma supervaliação, test drive. É só correr. Se você precisar, é só correr. De segunda a sexta, às 8h às 20h, sábado, das 9h às 17h, domingo, das 10h às 14h, Avenida Ricardo Jofé 2419. Aqui no Ipiranga, o telefone, Mário. 5061-9933. De vena essa você não pode perder.